E daqui a 10 anos, como é que você se vê, Sandra, como ilustradora, como artista, e que você vislumbra aí pela frente? Nossa senhora, daqui a 10 anos eu queria ter, você será convidada, que você mora em Niterói também, eu queria ter um grande espaço, grande, claro, amplo, aberto, com literatura, com arte, para a gente trocar, para trazer crianças e até adolescentes, e ter essa troca, assim, incentivando, ensinando esse ofício, não só eu, mas todo mundo junto, transmitindo os saberes, trocando esses saberes e reformulando um pouquinho a nossa sociedade, trazendo para os outros os saberes também. Isso é ótimo, eu vou voltar lá, se me convidar, já estou indo. Daqui a 10 anos, vou botar na minha agenda. Hoje daqui a 10, sim, é um espaço mágico, se a gente puder fazer isso tudo.